Tudo Sofre Nessa Terra O motorista vê o pneu furado Ou quando num atoleiro Seu carro está do lado Sofre o pobre lavrador Na roça todo suado Gastando grande quantia Trabalhando quase dado Também sofre os violeiros Por ver o povo julgado Sofre um policial Quando pra guerra é chamado Também sofre as mocinhas Quando namora um safado Também sofre o fazendeiro Quando dá uma geada Sai olhar seu cafezal E a lavoura está queimada Sofre um velho ricaço Pela ilha de avançada Sofre um atacadista Quando a firme está quebrada Também sofre o boiadeiro Quando estoura a boiada Também sofre um torcedor Ou vê o seu time perder Sofre um futebolista Quando não pode vencer Também sofre um radialista Se me arrangou sem querer O padeiro também sofre Se a massa não crescer Nosso corpo também sofre Se a cabeça não sabe Quando não é bem zelado Também sofre um bebê Quando recebe o desprezo Também sofre um bem querer Com meus olhos também sofre No dia que não te ver Sofre o meu coração Por gostar só de você Sofre os meus inimigos Por não poder me vencer